Carlos e Alberto abriram um restaurante no qual Carlos investiu 13 mil reais. Sublinhei, Carlos investiu 13 mil reais e Alberto investiu 15 mil reais. Ao final do primeiro mês de trabalho, o restaurante rendeu um lucro de 8.840. Então, rolou um lucro de 8.840 no restaurante. Após verificar esse fato, ambos decidiram investir mil reais no restaurante. O restante foi dividido entre eles em partes inversamente proporcionais, já que Carlos trabalhou mais tempo no restaurante durante esse mês. Sendo assim, após a partilha, a quantia em dinheiro que Carlos recebeu a mais que Alberto é igual a... Galera, divisão em partes inversamente proporcionais. Isso aí. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que focar é o total. O total vai ser exatamente aquilo que teve de lucro, que foi 8.840 menos mil. Por quê? Desses lucros, eles investiram mil reais. Então, o total não é 8.840. Total são 7.840. Tá legal? Claro pra todo mundo. O Carlos, ele investiu 13 mil. Galera, olha pra cá. 13 mil. Você tem 13 mil do Carlos, né? Então, eu boto aqui. Você tem 13 mil do Carlos e 15 mil do Alberto. Cara, tira os zeros, né? Tira os zeros. Como é inversamente proporcional, galera, sempre que você for dividir inversamente proporcional, você vai botar o número entre parênteses, tá? Você vai botar o número entre parênteses, sempre, tá? Ah, por que botar o número entre parênteses? Só por questão de organização, tá bom? Deixa eu fazer essa divisória aqui. Fazer essa setinha bonitinha. Muda. Ah, por que eu vou botar entre parênteses? Só por questão de organização. Beleza? Questão de organização, tu bota entre parênteses, tá bom? 13 e 15. Beleza? E olha só. Sempre que for dividir inversamente, faz isso. E quando você for dividir inversamente com duas partes apenas, tem um macete muito bom do método MPP. Você troca a ordem dos caras e bota o K. Inversamente com duas partes. Ou seja, aqui vai ficar 15K. E aqui vai ficar 13K. Mas Renato, por que isso? Porque quem tem menos, ganha mais. Quem tem mais, ganha menos, tá? Renato, eu aprendi de inverter os números. Nada contra, pode fazer. Eu só acho que dá muita conta. Aqui é muito mais simples pra gente. Então, combinados. Inversamente com duas partes. Inverte e coloque o caso. Se for 3, aí é a regra do tapa. Mas é pra outra história. Outra hora esse assunto. Agora vamos fazer aqui. O total, meu povo lindo, é a soma de geral. Então, quando eu somar 15K com 13K, Isso daí vai dar 7.840. Show? 15K mais 13K, 7.840. 15 mais 13 é 28K, igual a 7.840. 28 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. 7.840 divididos por 28. E aí eu vou ter que fazer essa conta. Quanto dá 7.840 divididos por 28? Isso daí dá 280. Deixa eu ver se tá na frente. Não, não tá na frente não. Então, isso daí vai dar 280. Show? Fazer a divisória aqui. Agora, o que ele quer? Ele quer o quanto Carlos recebeu a mais que Alberto. Então, eu vou ter que achar o Carlos e o Alberto, né? O Carlos, qual é a parte dele? A parte do Carlos é 15K. Tá? Então, a parte do Carlos vai ser 15 vezes 280. Calma aí. Isso é o que você faria. Eu vou te dar uma luz aqui. O Alberto é 13K. Então, ficaria 13 vezes 280. Cara, você vai ter que fazer 15 vezes 280, 13 vezes 280 pra chegar na resposta. Mas, galera, a família MPP, galera, não vai fazer assim. Ele não pediu quanto Carlos recebeu a mais que Alberto? O que você faz? Você faz essa sua... Você vai ter que achar o Carlos e diminuir do Alberto. Recebeu a mais é isso. O que você faz malandramente? Ao invés de você fazer aquela conta que eu botei ali, você vem direto no carro. O Carlos recebeu 15K. Olha como fica muito mais fácil. E o Alberto recebeu 13. Então, fica 15K menos 13K, que dá 2K. Ou seja, a minha resposta é 2K. Agora, eu venho aqui. O K vale 280. Eu faço 2 vezes 280. 2 vezes 280, isso dá 560. Morreu. 560. Zero trauma. Está aí a minha resposta. Cabarito letra A. ordenãa. 466.